Fala galera, aqui quem tá falando de hoje no canal é o Johnny Rectus e eu tô dizendo pra vocês, gente, mais um lançamento do Taka, velho. Ele postou aqui o som coração indomável. Mano, pra quem sabe, sabe, eu sou muito fã do Taka. E velho, antes aí de começar o Rectus, eu já queria até falar, mano, se um dia o Taka ver isso aqui, eu já tenho até a play, tá ligado? Eu tô viciado no som dele com a Annie, tá ligado? Que ele fez o som de... Cyberpunk. Eu tô tanto viciado no som da Annie com o Taka, tanto no som do Taka com a Annie, tô vendo os dois, tá ligado? Eu escuto um e depois eu escuto outro, escuto um e escuto outro. Mano, eu acho que, tipo assim, o Taka e a Annie é a melhor dupla de todo o século, tá ligado? Eu acho que eles foram feitos pra fazer música, então, mano, eu queria ver mais sons do Taka e a Annie juntos. Mano, a voz deles complementa muito, eles, caraca... Mano, a dupla deles é perfeita, tá ligado? Então, dá até pra ver aqui, ó, o som da Annie já tá aqui do lado, porque eu tô escutando muito esse som, mano. Por causa dessa música que eles fizeram, eu vi Cyberpunk, tipo, há dois dias atrás eu vi em um dia direto. E, mano, agora só depressão profunda e vazio no peito, mas... Né? Agora que já foi, já vou deixar o likezão e só bora. Mano, a gente sabe que o Taka vai lançar aquele... Ai, velho, aquele instrumental, aquela depressão braba aqui. E eu não conheço, tá ligado? Ikoma Morimichi. Baseado em Ikoma Morimichi eu não faço ideia, mas como é o Taka vai ser alguma reflexão e música triste. Coração Indomável. Letra, voz, mix e master Taka. Instrumental Kelly Vim. Edição Zoom. Olha a vibe já. Idealização Taka. Idealização. Sua jornada começa agora, sua jornada. Pô, eu sou muito fã do Taka. É na fraqueza que a gente vê, que a força existe, é na dureza que se esconde em cada ser. Sonhei ser forte, a vida toda eu consegui, o preço que eu paguei, por isso me fez refletir, se vale. Seus erros não escondem nada, todos eles se escancaram bem na sua cara. Medo de perder alguém, o medo de não conseguir proteger. Como mortais, o equilíbrio é dar sentido ao poder. Se eu dei sentido ao meu, não sei. A paciência é uma virtude, uma das poucas que eu nunca conquistei. Mestra esperança é uma tortura e sinto que isso diz tanto. O amanhã é algo que nós tanto prezamos. Pô, mano, eu tenho que pausar, não tem como... Eu tenho que, tipo assim, comentar, olha a letra, cara. É sem dúvida o forte do Taka e a letra, mano. Tanto que você teve o som do Dante, do Taka. Mano, o Taka, ele estudou muito, eu vi uma análise daquele som dele mesmo falando. Cara, ele estudou muito pra fazer aquele som. Ele, mano, ele leu algum... Eu acho que ele leu um pouco do livro do Inferno de Dante, o bagulho assim. Tipo assim, mano, o cara, ele estudou pra cacete pra fazer a música. Ele pensa muito, a letra dele é muito profunda. Ele é muito monstro. A letra dele é o principal, tá ligado? É o bagulho mais absurdo. E até o Rakim, quando reagiu ao que ele só falou, mano. A letra, o Taka, ele consegue fazer uns bagulhos sinistros. Sinto tanta falta de vocês. A reflexão que ele faz. Mano, é meu PC que tá travando ou é o próprio clipe? Porque se for o clipe, mano, isso aí tá me dando um pouquinho de agonia. Eu acho que é o meu PC. Mano, tá me lembrando o Kimetsu, né? Esse cara, mas lembra o treinador do próprio Tanjiro e do... Cara, eu tô esquecendo o nome de tudo, velho. Do Loirinho. Loirinho não, cara. Ah, mano, os Parachim d'Água, esqueci o nome. Eu tô com Alzheimer, velho. E como a Morichi é um exterminador que entrou na mansão quando tinha 14 anos juntos... E ele falou de Pilar também, junto com seu irmão. Mas velho Zuki, que tinha 17, eles foram enviados para a seleção final e concluíram com facilidade. Ele e Zuki, após passarem na seleção final, foram para Azai. Mano, lembra Kimetsu, mas eu não conheço essa obra. E só deixa eu dizer algo que eu badei de vocês. Como se fosse uma herança. Nem toda a família é de sangue e eu me orgulho do que a gente é. Seja a esperança. Como um raio na manhã que ilumina o céu. Eu preciso ser o melhor, cumprir o meu papel. Que demônio vai carar? De frente um pilar, em frente pra provar que eu sou o que eu sempre sonhei de ser. Indomável, eu sou o indomável. Não tem como um cara que ele tá em outro nível, mano. Ele tá... Caraca, ele é muito monstro, velho. Mano, ah, velho. Caraca, ele nunca me decepciona, mano. Mano, sempre que eu escuto o Taka... Mano, todo o som dele, mano. Todo o som dele me agrada. Mano, é inacreditável, mano. Todo o som dele... Não é tipo assim, mano. Tem som que eu gosto, mas eu não fico ouvindo que nem um louco, tá? Que nem um lunático, um maluco. Mas o dele é impossível. Todo o som dele... Mano, eu dou play que nem um psicopata, velho. Papo de tipo assim... Você literalmente só escutar aquela música por uma hora seguida. Tu deixar no loop. E só escutar aquele som. Eu não crio playlist. Eu não crio playlist, porque eu pego o som do Taka e fico escutando por uma hora seguida. Não tem... Eu não tenho playlist de música, não. Eu pego um som que eu gosto e fico ouvindo mil vezes. Um doente... E esse aqui é só mais um. É mais um. Cara, que som absurdo. Olha a letra... Mano, eu não conhecia essa obra, mas o Taka, ele sempre pega umas obras... Triste, filosófica ou, mano, com uma história linda, tá ligado? É... Cara... Ou agora ele também meteu aquela história de psicopata lá, né? Que ele fez um som do... Da... Daquele... Autor que faz bagulho de terror. Aí foi meio estranho. Foi meio estranho. Mas o Taka também tem cara de que gosta desses bagulhos meio malucos mesmo. Ele tem... Ele passa uma vibe assim. Ele passa uma vibe meio depressiva, tá ligado? Não somos? Então sempre tem esse lado meio maluco também, né? De uma obra meio louca. Eu tenho um amigo que é parecido. Mas, cara... Que absurdo. O nome é Ikoma Morimichi... É... Morimichi. Ou esse é o personagem? Mansão? Eu acho que... Ah, tá. Eu acho que o mangá deve ser... Ou o desenho. Eu não sei se é um desenho. Mansão Boiachique. Ah, eu já ouvi falar disso. Mansão Boiachique. Mano, ô. Ficou muito absurdo. E acabou? Acabou 100%? Acabou 100%. Cara... Nossa, Taka. Você é muito bom, ele é aqui. É sério. Não tem como, mano. Você é muito incrível. Por isso que eu falo. Mano, ele é perfeito. E, mano... A Anne também... Ela tá me impressionando pra caraca. E óbvio que eu vou falar da Anne. Porque, mano... Eu tô viciado agora no som dos dois. Então, mano... Tanto a Anne quanto o Taka... Eu acho que tinha que rolar mais collab aí, mano. Eles são muito monstros. São dois caras absurdos. O Taka tem uma letra linda. Uma voz, assim... Meio... Meio rouca, tá? Meio impactante. Quando ele... Quando ele tenta ir pra mais um... Um suave, um agudozinho... A voz dele dá um... Quebrada. Aquele quebrado, tipo... Mano, caraca. Tu fala assim... Nossa, emoção. Tu sente uma emoção por causa do quebrado que dá no time da voz dele. E já a Anne... A voz da Anne... Pra mim, é... A voz mais linda que eu já ouvi. Papo reto. Assim... Atualmente... Que eu me lembro, assim... É a mais bonita, mano. Além dela conseguir mudar drasticamente a voz dela... Tem hora que ela consegue deixar um... Um grave... Uma voz mais bruto, assim... Mais rouca. Tem hora que ela consegue afinar a voz. Mano, é... É uma mudança drástica. E... É muito linda. A voz. Tô falando da voz. Mas é isso, mano. Isso foi o Ratch. Então, se você gostou... Deixa o like só. O vídeo de hoje é uma maravilhação, beleza? E... O link no final do vídeo vai estar na descrição. Valeu. Falou. E... Tchau.